Vamos começar? Vamos começar porque o nosso compromisso foi começar às 9h05 e são 9h05. Primeira pergunta, Rodrigo Franco, ele é novo por aqui, bem-vindo Rodrigo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Tom já se antecipou, olha lá, o T. Agassi também é novo por aqui. O André Barros também é novo, que legal, bastante gente nova por aqui, bacana, bacana, bacana. E o Tom é velhaco, a Thaís Gil, Thaís Gil, Sobral, Nando também é novo por aqui, que legal, bastante gente nova por aqui. E também tem os velhacos aí, quem é velhaco aí? O Tom já mandou, o Nilo aqui já se manifestou também, o Nilo também está sempre por aqui. Muito legal, vamos começar com as nossas perguntas? Eu fiz até um trabalhinho aqui para responder as perguntas, vamos lá. Isaac, bem-vindo, tem uma pergunta do Isaac aqui, deixa eu passar. Primeira pergunta é fácil, né? Você ainda me ama? Lógico, lógico, quem mandou essa pergunta sabe que eu amo ela muito, eu vou passar ela até rápido aqui, porque não é o tema. Segunda pergunta, puta, essa daqui não vale, não vale. Terceira pergunta aqui, quando vamos dar match e iniciar um relacionamento? Eu sou casado, né, pô, tá aqui, ó, cabeatriz, ó, ó o Marcelo falando aqui, ó, Bia, tá vendo, ó, não dá, esse não vai rolar, não vai rolar. Quarta pergunta, que massa, mano, sobre perguntas e respostas. A que eu te fiz no outro dia, você pretende responder por aqui ou por lá mesmo? Eu recebi uma resposta, não vou, é, falar o nome da pessoa, Bia, que história é essa? Não vou pôr o nome da pessoa, porque não convém, a resposta vale pra, pra todo mundo, é, mas eu, inclusive, copiei a pergunta da pessoa aqui, ó. E aí eu vou ler pra vocês, vamos lá. É, fala aí, beleza? Boa tarde. É, posso te fazer uma pergunta sobre mercado de arte, galerias, mais especificamente sobre comportamento dos mesmos? É, frente ao hiperrealismo brasileiro, você é o único galerista que tem o contato, sou muito grato por isso. O mercado de arte mudou, é, muito desde o começo do ano. É, sei que são muitos agentes envolvidos, mas como galerista, você vê uma reação positiva dele diante do hiperrealismo brasileiro, mais especificamente do desenho hiperrealista brasileiro, porque ainda não vemos desenhistas hiperrealistas no mercado, sendo representados por galerias. Dei uma olhada na SP Arte desse ano e não vi nenhum desenhista hiperrealista brasileiro por lá. O meu caso, em ainda não ser representado especificamente, pode ser pela temática e pesquisa, por ser emergente e ainda não ter um portfólio, é, com um certo volume de obras. Tudo isso, cara, poderia me dar algum conselho sobre isso? Sendo que estou, é, perto, mas ainda falta alguma coisa. Primeiro comentário que eu queria fazer, e aí várias pessoas vão se sentir representadas aqui, né, é, perguntas, tal, 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 sobre o comportamento do mesmo perante o hiperrealismo brasileiro. É, o mercado, ele, ele não olha as coisas dessa forma como a gente acha que ele olha, né, o mercado não pega lá, é, deixa eu pegar as obras cubistas e eu vou tratar as obras cubistas de tal forma, as obras hiperrealistas e vou tratar de uma outra forma. É, então, é, tem uma, tem uma, há uma falsa impressão de que o mercado, ele é um ser organizado, assim, e não é, é, tem várias coleções que, que tem vertentes diferentes. Então, assim, a primeira, a primeira dica que eu te daria é que o mercado não olha dessa forma, né, o mercado olha pra artistas e pra trabalhos, é, independente do, do, do tempo artístico que esse trabalho é, né, e aí, vem lá, o mercado mudou muito desde o começo do ano. Também não, o mercado não mudou muito desde o começo do ano, desde o começo do ano a gente tá sobrevivendo, né, e, e, e nenhuma mudança que é tão repentina assim a gente pode encarar como uma mudança definitiva. Lógico que uma pandemia é um, é um fator suficiente pra, pra você mapear de forma diferente algumas coisas, mas você precisa esperar as coisas se assentarem, você precisa esperar o tempo passar e não é uma andorinha, né, que vai, que vai dizer qual que é os rumos novos do mercado ou alguma coisa do tipo. Então, é muito cedo ainda pra falar que o, que o mercado mudou e etc e tal. E aí a pergunta vem, você vê uma reação positiva dele diante do hiperrealismo brasileiro? É, mais especificamente, é, diante do desenho hiperrealista brasileiro? Minha experiência com hiperrealismo, ela, ela é exclusivamente com o Giovanni, que, na verdade, o Giovanni hoje, ele nem é único e exclusivamente um artista hiperrealista, ele tem trabalhos que são, que são só figurativos, né, ele não é mais hiperrealista. O que, qual que é a minha impressão? O trabalho hiperrealista, ele tem uma, uma verve, né, ele tem um apelo que é de identificação imediata, as pessoas olham aquilo, elas se veem identificadas naquilo. É, mas pra isso não precisa nem ser o hiperrealista, um trabalho realista já causa isso. E isso, naturalmente, faz com que as pessoas deem os próximos passos na interpretação desse trabalho. E que a aproximação do público com o trabalho figurativo, realista e hiperrealista, ele acaba sendo um pouco maior. Agora, é, no caso do artista que me mandou esse trabalho, é, existe um problema no portfólio dele. Existe um problema, eu não olhei o portfólio dele, tá? Aliás, eu nem faço isso, eu não olho, eu não avalio, não converso com artistas só pela conta do Instagram. Eu peço que a pessoa me mande um portfólio. Por que, no caso desse artista? Tinha muita coisa no portfólio dele, ou no Instagram dele, que eu não destacaria como trabalho. Não como trabalho de um artista, é, de um artista visual, né? Principalmente um artista inserido nesse contexto da contemporaneidade, né? É, tinha lá um desenho incrível, hiperrealista, do Neymar. Um desenho incrível, hiperrealista de uma mulher, de um homem, de pessoas que parecem que são retratos. E o mercado de arte, esse mercado onde a OMA Galeria tá inserida, ele não olha muito pra esse tipo de trabalho. Ele olha pra trabalhos, é, que tenham, que sejam discursivos, que sejam trabalhos pra além do trabalho manual. Então, não é uma, é, talvez você esteja buscando abrigo no lugar errado, né? Esse circuito, e não tem certo ou errado, tá? Esse circuito é um dos possíveis circuitos. Então, tem artistas que também são artistas incríveis, é, são artistas bons, artistas e tal, mas no mercado da arte contemporânea, ele não vai encontrar mercado. Porque ali existem alguns, algumas, algumas, é, dispositivos que precisam ser cumpridos pra que aquele trabalho seja aceito. Por exemplo, é a arte discursiva. Goste ou não goste, né? O Roger tá falando aqui, poética, história, história do artista. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode ir pra outras, pra outras, é, enfim, pra outro lado, né? Eu não quero me estender muito nas respostas, porque tem um monte de perguntas aqui. Mas, é, no seu caso, né? Ele fala assim, ainda não ser representado, é, pode ser pela temática e pela pesquisa. Concordo 100%. Então, se você, por exemplo, quisesse que eu desse um, 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 uma resposta especificamente sobre o seu trabalho, eu pediria pra você recortar o seu portfólio e me mandar pra eu olhar o que que você considera trabalho e o que você não considera trabalho. E aí, em cima disso, a gente consegue, é, ver o quanto você tá, tá ali perto ou distante desse, desse momento acontecer. E aí, esse momento, né? Eu vou até voltar numa pergunta aqui, é, eu fiz uma brincadeira aqui. Quando vamos dar match e iniciar um relacionamento? É, esse match é uma expressão que eu uso muito. Então, é, você tem que criar uma relação com galerias que falem a mesma linguagem do seu trabalho. E aí, quando você, é, fala, puta, essa galeria, tem vários artistas no casting dela, ou tem um, dois, três, sei lá, no casting dela, que tem a ver com o meu trabalho. E aí, você pode insistir num relacionamento com essa galeria. Era a dica que eu te daria. Vamos pra frente? É, vamos lá, mais uma. Essa necessidade de explorar, de explicar, validar a obra, entende? Onde fica a experiência com a obra? Aí, tinha aqui, é, vou voltar lá. De novo, essa necessidade de explicar e validar a obra, ele é uma, ele é um dispositivo, né? Ele é uma, não sei se a palavra certa é dispositivo, mas ele é uma, um atributo da arte contemporânea. Então, a arte contemporânea é uma arte discursiva, goste você ou não. Então, assim, eu sou uma pessoa que me conecto muito com o que tem pra além do imagético, né? E aí, eu fui usando várias imagens de trabalhos aqui. Esse trabalho, por exemplo, que tá ilustrando, que é o da, que é da Vânia Mignone, ele é um trabalho que, se você for avaliar o desenho, por exemplo, ou mesmo a pintura, embora seja uma pintura que eu particularmente gosto, acho incrível, mas, tecnicamente, ela pode ser uma pintura cheia de problemas e a gente não tá falando disso, né? Ou o trabalho da Vânia não fala, não fala sobre isso. Então, essa necessidade de validar as obras, ele é um, ele é uma, uma, um dispositivo desse nosso tempo atual. Aí, o Marcelo tá até falando da continuação da pergunta, né? Dos textos curatoriais que tentam ser mais do que a obra, essa necessidade de validação. Isso eu acho um porre, né? Em uma galeria de arte, né? Ou, por exemplo, pelo menos na OMA, a gente tem o conceito do Cubo Branco, que já é um conceito muito questionado pelos artistas e por entidades e tal, mas que ainda é um conceito que respeita a arte acima de tudo, né? Ele nada interfere, nada pode brilhar no espaço mais do que a obra em si. E aí você, existem artistas, ou curadores, desculpa, que tem um ego tão inflado que eles querem ser mais que o artista. Isso é um porre. Eu acho isso, enfim, desprezível, né? O curador, ele devia se valer do trabalho do artista, né? Ao contrário, devia se valer do trabalho do artista pra enaltecer aquele momento, aquela coisa que tá sendo feita, aquele arranjamento poético, estético, seja lá o que ele fez, a partir do texto dele. E não tentar que o texto dele se sobressaia à obra. É uma inversão de valores aí. Aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Concorda que novos artistas meio que fazem a mesma coisa, falta se jogar e se arriscarem mais? Mas será também que as galerias sabem mesmo o que querem? Porque elas absorvem esse novo igual. Cara, tem artista, tem artista que de fato não sabe o que ele quer, não sabe, ele tá seguindo uma tendência, seguindo, se aproveitando de algumas ondas pra surfar algumas ondas. Mas aí é que tá uma diferença fundamental. Essa pessoa, né? Será que ela é um artista de verdade, né? Eu vou voltar aqui na outra pergunta. Desculpa, os artistas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Será que eles são de verdade artistas? Ou será que eles são artistas que vale a gente se debruçar sobre eles? Ou será que são coisas passageiras e que não vão perdurar mais do que aquele período em que ele estiver vivo e produzindo? Porque a essência do trabalho, a essência da coisa, tá naquela verdade que é intrínseca do artista, na necessidade que ele tem muito mais de falar sobre alguma coisa, seja como for isso. Pode ser em poesia, pode ser em pintura, pode ser em escultura, pode ser... Então, será que é de verdade, né? E aí, quando você entende que talvez esse artista não seja que aquele cara que tá surfando uma onda que não é dele, que não foi ele que criou, cara, descarta isso, sabe? Por mais que essa pessoa surfe uma puta onda e você fala, caramba, que merda. Mas isso é especulação, isso não é perene, sabe? Isso incomoda muito muita gente e principalmente muito artista que tá tentando um caminho ético, suado, de valor, mas aquilo não é perene e aquilo não é verdadeiro, né? Aquilo não é perene porque aquilo não é verdadeiro. Então, a gente devia se incomodar menos com esse tipo de situação. Próxima pergunta. As pessoas querem ver, querem verdade e despojamento e não mais frosô. Você concorda? Frosô. Eu queria que você me falasse o que é frosô. Eu acho que frosô. Você sabe o que é frosô, Bê? Não. Não. Não sei o que é. As pessoas querem verdade e despojamento e não mais frosô. Eu entendo. Se eu entendi direito, depois ele pode me corrigir aqui. O frosô é o blá, 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 é o tal. As pessoas querem verdade. Despojamento, eu não sei se as pessoas querem. Sinceramente falando. Você tem muita coisa. Erudito. Erudito. Obrigado, Marcelo. As pessoas querem mais verdade e despojamento e não mais o erudito. Eu acho que as pessoas querem verdade. De novo, né? Independente de qual forma vem a embalada essa verdade. Porque... Ah, tá ali. Frosô. O Nilo também me ajudou. Aquilo que quer dizer floreio. É... Eu acho que as pessoas querem verdade. E depende de como ela venha... Independente de como ela venha embalada. Por exemplo, o Bari. O Bari é um colecionador. Queria ouvir sua opinião, Bari. Discordo completamente. É... Porque... Veja só, dentro da galeria. O Tiago tem uma verdade que ela vem embalada de uma coisa meio... Meio surrealista. Meio... É... É figurativo. Mas é uma verdade dele. É um... É um... Ah, sobre não querer o erudito. É... É uma verdade dele, né? Aí, concordo com você, Rô. O Giovanni, por exemplo. O Giovanni, ele tem uma verdade que vem embalada de um erudito. Né? A escultura do Giovanni é uma escultura tradicional. Agora, ele está esculpindo pedra. Né? Então, pô... Um artista de 30 anos esculpindo pedra tem muito... Tem um espírito muito velho aí dentro dele. E ele sabe disso que eu falo isso pra ele, né? Então, depende. O Andrei. O Andrei é a mesma coisa. Né? O Andrei também... Ele tem a verdade dele que vem embalada de uma pintura que seja, eventualmente, erudita. Que dá pra ser considerada uma pintura erudita. É uma técnica incrível de pintura. Ali, o Rodrigo tá falando quem gosta de arte procura por algo a mais que é inexplicável na arte de verdade. Então, é por aí. É... As pessoas, né? A gente tem que se preocupar menos com... É... Se as pessoas querem aceitar a nossa estética e a gente tem que se preocupar mais se as pessoas querem aceitar e escutar a nossa verdade. o que a gente tem pra falar. Eu iria por... Por esse caminho. É... O Rô falou mais uma coisa aqui. Acho que não dá pra transformar em verbo, mas dá pra reconhecer o que está lá. Sem dúvida. Né? O que é inexplicável numa obra. A obra, você olha e você é impactado por ela. Tá aí um colecionador falando. Então, ele não tá... Ele não tá olhando. Ah, será que é erudito? Será que é isso? Será que é aquilo? Ele quer olhar uma verdade e ele quer olhar algo que não... Que ele... Que não dá pra explicar. Né? Então, se você conseguir chegar nesse resultado, cara, tanto faz o que você faz no final das contas, né? Vou voltar numa imagem aqui, né? Não pra gente olhar a pergunta, mas olha... Olha essa... Essa... Escultura, né? Esse objeto do Philip Stark. Não dá pra dizer que as pessoas não quiseram isso em algum momento, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Eu acho que na arte hoje o erudito, blá, 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 não convence mais. As pessoas querem verdade. É a continuação da pergunta. É exatamente por aí, Marcelo. Você, a gente tá alinhados também na resposta. Vamos lá. Outra pergunta. Como foi sua aproximação? Sua aproximação e recepção no início quando abriu a galeria? Já que você caiu de paraquedas vindo de outro ramo. Quem te ajudou? A quem você pediu ajuda e quem te ajudou? Vou voltar no começo da pergunta. A minha recepção foi horrível, né? Como foi a sua aproximação e recepção? Quer dizer, depende da forma, né? Ela foi horrível. Eu lembro de uma pessoa muito influente aqui na região. Uma mulher de uma cultura incrível que quando eu fui levar o convite de inauguração da galeria pra ela, ela pegou o convite assim e fez assim. Ah, uma galeria. aí olhou assim, meio com desprezo, pôs na mesa. Nossa, já vi tantas abrirem e fecharem. Falei, olha, obrigado, né? Pela parte que me toca. Quer dizer, existe, principalmente, acho que pela idade e... eu não sei quais fatores fizeram ela julgar dessa forma, mas é uma pessoa absolutamente inteligente, do meio, né? Mas teve esse tipo de reação. E a gente não acha, mas isso fecha muitas portas, né? Isso desestimula muito as pessoas. Então, de fato, eu caí de paraquedas de outro ramo e no começo quem me ajudou bastante foi o Douglas Negrizoli, foi um curador que é daqui da região, que em algum tempo depois a gente acabou perdendo o contato por outros motivos. O Marcelo falou aqui amarga. É amarga mesmo, Marcelo. Ou foi amarga, né? Pelo menos naquele momento. Mas você veja só, o Douglas me ajudou lá no começo, né? Depois a gente acabou perdendo o contato, mas quem muito me ajudou também foi a minha organização, foi a... outros atributos que eu tinha das outras áreas que eu vim antes, né? Eu vim de planejamento, eu vim de estratégia, eu vim de gestão de projetos. Então, isso me ajudou muito a... a fazer as coisas... as coisas caminharem, né? É... E hoje em dia, a gente tem esse mesmo tipo de receptividade dentro do mundo da arte ainda. Então, por exemplo, há meses atrás, há dois, três meses atrás, eu já falei isso aqui no... 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 nas lives, eu ouvi de uma galerista, de uma das principais galeristas, na verdade eu não ouvi porque ela não teve coragem de falar pra mim, mas ela falou pra uma outra pessoa que chegou até mim que eu não tinha nascido pra ser parceiro dela, eu tinha nascido pra ser funcionário dela. Então, quer dizer, até hoje, algumas falas e algumas coisas desencorajam o nosso... a nossa atuação, né? Então, é uma... é uma... de... se não é... aí eu vou voltar, né? Numa conversa que a gente tava tendo alguns minutos aqui atrás. Se não é verdade pra você, artista, assim como era verdade pra mim, galerista, assim como é verdade pra mim, galerista, talvez eu tivesse sucumbido em outros momentos. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Respondendo até a pergunta do Marcelo. O que te fez não desistir? É a necessidade, é a verdade, né? É o que é verdade pra mim. Eu tenho outras atividades que eu faço também em paralelo à galeria. São duas outras atividades. Mas a minha menina dos olhos, a minha paixão, ela é a galeria. Eu tenho muito prazer nas outras coisas que eu faço, mas a minha paixão, sem dúvida, é a galeria. O que mais? Deixa eu ver as interações aqui. Escrita ABC tá dando um alô. Que legal, bom vê-los por aqui. Clóvis, Ale Barazino também é da região. Que legal. Renegado, quem mais? Luciano Trevisan. Muito bom. O Bari, o erudito sobreviveu ao tempo e não por acaso. Tem razão de falar. O Tom, bastante. Vemos isso refletido em todas as engrenagens. Essa é a verdade. Legal. O Marcelo falou palmas para o Douglas. Muito bom. A Isis está por aí. Bem-vinda, Isis. Rita Pérez também está por aí. Rita é uma querida. A gente sempre conversa no paralelo aqui. A Liliana também. A gente sempre conversa por aqui. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Mais uma. Quais metas do socioeducativo da OMA e o que você vem fazendo neste momento? Cara, o socioeducativo Sobral Nando, concordo com a sua visão das coisas. Muito legal. Quais as metas do socioeducativo da OMA e o que vem fazendo neste momento? Tom, o socioeducativo da OMA não tem uma meta. A gente fala muito que se tiver uma pessoa transformada, valeu a pena o nosso trabalho. e isso é de fato verdade. Porque o socioeducativo da galeria ele é uma coisa que a gente faz de forma gratuita. Então, não tem uma meta. A gente já teve... Esse ano a gente não está fazendo praticamente nada. Para não falar que a gente não está fazendo nada, vou dar um furo aqui para vocês. A gente está fazendo um curso online de arte e educação. Então, em breve vai sair um curso com uma metodologia que a gente sugou de outros lugares, principalmente Ana May Barbosa, abordagem triangular. da Ana May, mas que a gente está pondo nossa forma de fazer. Então, em breve vai sair um curso online de arte e educação que a gente não vai tratar nem dentro da uma galeria, vai tratar especificamente dentro da uma educação. Por isso, alguns de vocês que já até descobriram aí e já estão seguindo a uma educação, embora não tenha nada publicado lá ainda, mas em breve vai ter. Então, nesse momento a gente está debruçado o educativo da galeria, que são duas pessoas principalmente, estão focadas em fazer esse curso de arte e educação que vai sair pela Home Educação. É o que a gente está fazendo nesse momento porque as escolas estão fechadas, enfim, e essa interação não está sendo possível. Marília, querida, oi, oi, oi. Thaís, querida, outra Thaís, muito querida também. Michel também está por aí. Michel Sena trabalha com a gente lá na galeria. Aliás, o Michel me ajuda muito. Michel é um braço direito. Muito bom. Quais as projeções da OMA para os próximos anos? Eu escolhi uma foto da riqueza para falar disso. Érica Burini, as lives têm um papel pedagógico e educativo muito importante também. Verdade, Érica, verdade. Mas as lives a gente não faz especificamente dentro da Home Educação ou dentro da do OMA Cultural, né? As lives a gente fala sobre tudo, sobre mercado, embora eu entendo que tenha, assim, um papel de formação muito importante. Vamos lá, quais as projeções da OMA para os próximos anos? A gente tem uma meta, a gente tem, lógico, metas mensais de venda, a gente tem uma série de coisas que a gente controla, metas anuais, a gente tem distribuição de participação, né? Lá dentro da galeria, tem uma série de coisas que a gente faz, mas isso todas as empresas, aliás, muitas empresas fazem, mas enquanto meta institucional é participar de feiras internacionais e a gente tem uma estratégia para isso e a gente quer participar de feiras de ponta. Então, a gente quer participar de Freezy, da Arco, da Tefaf, quer participar da Basel, quer participar de feiras internacionais, mas de feiras de ponta. E para isso a gente tem a nossa estratégia, isso é uma visão, isso é uma meta de médio prazo que seriam aí nos próximos cinco anos da galeria, de três a cinco anos, participar de uma feira internacional de ponta. Uma meta de longo prazo que a gente tem é construir o nosso espaço próprio. Hoje, a casinha onde a galeria está, ela é uma casa alugada. E a gente já fez muita benfeitoria naquela casa, muita, muita, muita benfeitoria. Infelizmente, vocês não conseguem mais entrar no Google Street View e ver as fotos da casa como ela era. Porque antes era um exercício muito bacana entrar no Street View e ver a casa como era e ver a casa como é hoje. Mas a gente já fez muita benfeitoria, agora nós compramos um caminhãozinho. Cara, vocês não fazem ideia da alegria que esse caminhãozinho tem me dado. Aliás, eu e o Michel somos os que mais nos divertimos com o caminhãozinho. A gente fica a cada hora olhando uma coisinha pra fazer. Cara, vamos trocar o friso. Cara, vamos agora fazer não sei o que. Vamos pôr isso no filme. Vamos adesivar. Vamos isso, vamos aquilo. Vamos trocar os pneus. Então, enfim, são pequenos passos, mas são muito relevantes pra nós. E uma meta de longo prazo, de 10 anos, eu trouxe duas metas aqui pra falar com vocês, é construir o nosso espaço próprio que já está pronto. Ele só está aqui, ele já está pronto, mas ele está na cabeça, só falta materializar agora. A Denise está falando, aliás, o caminhão ficou super bacana adesivado, ficou lindo mesmo. O Tom também falou, ficou lindo. O caminhãozinho, cara, é muito legal, muito legal. E eu prometi pros meus sobrinhos que eu vou levar eles pra andar atrás do caminhão da galeria. Rodrigo, tenho admiração pelo seu trabalho, meu amigo, é um orgulho a OMA como galeria brasileira. Sei, aliás, tenho certeza de que a OMA está no caminho para ser uma das mais importantes do Brasil. Que legal, Rô, que legal. E o Rô é um que acompanha de perto, acompanha outras galerias também, então vale muito, vale muito esse elogio. Obrigado. Nilo fez Meninos e seus carrinhos. Carrinhos, parabéns pelo caminhão, obrigado. Escrita, lançaram os grafitos do baú do caminhãozinho, você sabe que eu pensei isso, viu? Mas aí eu ia querer desmontar o baú e trazer pra dentro da casa, aí não ia funcionar muito. A Thaís deu um nome pro nosso homem, é o OMA Vroom. OMA Vroom, gostei, Thaís, gostei. Muito bom, muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. O que você acha do artista que faz trabalhos iguais ao de outro artista, mas não intencionalmente? Eu acho que é um artista, se for igual, é um artista que pesquisou pouco. Não dá pra fazer um trabalho igual o de outra pessoa, então, cara, você tem que fazer, você tem que dar a sua identidade, nenhuma pessoa é igual, não tem porque você fazer um trabalho igual o de outra pessoa. Então, ou é preguiça, ou é pesquisou pouco, então, vai desdobrando, vai refazendo esse trabalho até você chegar numa solução diferente. O Michel gostou do OMA Vroom aí, meninos e seus carrinhos. Gostei da hashtag, hein? OMA Vroom, OMA Vroom eu gostei, OMA Vroom. Porque OMA Vroom, ninguém vai descobrir o que é o OMA Vroom. OMA Vroom é uma boa hashtag aí pra nossa live de hoje, hein? Vamos pra próxima pergunta? O que vocês estão achando? Tá fazendo sentido pra vocês aí? Já passamos meia hora aqui respondendo perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta gospel aqui, que eu preparei até uma performance pra responder essa pergunta. O Clóvis falou aqui, até os temas acabam sendo diferentes, não tem como ser igual. É isso aí, Clóvis. Eu vou pôr essa pergunta aqui, depois eu volto pra do certificado de autenticidade. Nilo diz que sim, o Tom disse que sim. Quem mais? Tá fazendo sentido? Muito bom, muito bom. Fico feliz. A galera tá curtindo, tá lá no coraçãozinho, coraçãozinho vale. Estúdio Casa Ímpar, beleza. Aí me perguntaram aí se Romero Brito é arte. Eu queria que vocês me dissessem se Romero Brito é arte ou não. Sobe aí, ó, sobe aí. Quem acha que sim ou quem acha que não? deixa eu ver as respostas de vocês. Oh, no. Oh, no. Artista Rita Pérez. Todo dia é isso, maluco. O Clóvis acha que é. A Rita tá gostando. Quase não manda o coração. Não acredito que esse copo é seu. É sim. Uma arte mais comercial. É pop. O Caio falou talvez pra alguém. A Rita não. O Rodrigo ser arte é diferente de ser de qualidade. A Thaís é sim. O Michel tá rachando pra quebrar o gelo. A Camila Ribeiro diz que é arte. A Camila Ribeiro é uma pesquisadora. O Luciano Trevisão disse que não. Não sei responder. Glória Pires. Boa, Bari. Cara, eu acho que já foi um dia. Hoje eu acho que não é mais. Eu acho que ele, quando ele começou e tem alguns desenhos dele até chegar nesse resultado de hoje, ele talvez foi arte naquele momento. Depois ele pra mim virou uma impressora e parou. ouvi dizer que ele nem pinta mais. Não sei se é verdade. Arte contemporânea não, mas ilustração comercial. É, já virou mercadoria. É isso. Acho que a gente tá na mesma página e foi uma pergunta só pra quebrar o gelo, só pra eu poder tomar minha água aqui. e esse meu copo aqui, ele, eu já falei pra vocês que quando eu mudei aqui pra casa, no meu aniversário, meus amigos deram, foi tipo um, como é que fala aquele negócio que você faz que as pessoas dão presente pra casa? inclusive eu acredito que um grande, um grande, que é a grande, que é uma grande bronca da comunidade, mais um empreendedor. É, como é que chama aquele? Chá de cozinha. Então, quando eu mudei pra cá, meus amigos me deram de presente de aniversário barra chá de cozinha, um puff do Romero Brito. Chá de cozinha, é isso, chá de casa nova, é isso aí, chá de panela. E aí, eu peguei, eu faço aniversário dia 20 de dezembro e tem um amigo nosso que faz aniversário dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo, que é o Nando. Aí eu embalei esse mesmo puff e levei pro Nando de presente, um mês depois. E aí tem um amigo nosso que faz aniversário em fevereiro. E aí o Nando embalou o puff e levou pra esse amigo que faz aniversário em fevereiro. Aí tem um outro amigo nosso que faz aniversário em junho e assim foi que o puff nunca mais parou. E o puff vez ou outra ele volta aqui pra casa. Então, um dia eu vou fazer uma live sentado no puff do Romero Brito. Pasmem, é uma réplica, é uma falsificação do Romero Brito. Então, é uma coisa esdrúxula assim, mas que vale muito ver. E a cada vez agora que a gente encontra um item novo do Romero Brito, a gente adiciona nesse presente. Então, nesse presente hoje já tem o puff, já tem almofadas, já tem um jogo de mesa e agora vai ter uma caneca. Mas já falei muito dele, ele não merece tudo isso. certificado de autenticidade com apenas um carimbo e assinatura. Tem validade? Cara, esse é o tamanho do profissionalismo do mercado de arte não só brasileiro, mas mundial. a gente está muito atrás em tecnologia, em uma série de aspectos, e infelizmente é o que a gente tem de valioso. Então, um certificado de autenticidade que é uma impressão tosca, uma impressão, qualquer impressão com um carimbo e uma assinatura, ele tem validade sim. ele é o artista certificando que aquela obra é original e de autoria dele. Mas é uma bizarrice, porque se você perde o certificado e pede para a galeria imprimir outro, a galeria imprime outro e te entrega outro. Eu sei porque eu já precisei de um certificado para a obra que eu comprei e pedi e veio o segundo certificado e se eu tivesse perdido vinha um terceiro, vinha um quarto. É uma bizarrice, mas é válido sim. Mas calma, isso vai mudar em breve, tá? Estou com a cachola funcionando aqui. É tudo capital, mercadorias, vazio de sentido. A Camila está falando. Perfeito, Camila. Ela deve estar se referindo ainda ao mercado, ao Romero Brito. Marcelo, puta que pariu, eu também faço. 20 do 12, caramba, ele faz aniversário no mesmo, a gente faz no mesmo dia, eu no mesmo dia que ele, porque ele com certeza é mais velho que eu, eu sou um menino. Não creio, eu vou ser o Vic Muniz, verdade. Tá explícito a afinidade, tá vendo? Sagitarianos de final de mandato ali, eu não sei como é, de curso, de astro, não lembro, de regência, de lua, lua, acho que é lua, acho que é isso. é aceitável adicionar diferentes estilos de trabalho no portfólio, exemplo, oito abstratos e oito street art? É aceitável. Depende do que você chama de abstrato, isso pode te prejudicar, né, esse portfólio com oito trabalhos abstratos e oito street art? Porque, o que você faz? Você faz só isso? A gente está exatamente em cima do muro. Eu não sei se você está mais para a direita, mais para a esquerda, porque outros trabalhos talvez norteariam e me ajudariam a entender, por exemplo, o seu portfólio. Você tem que pôr no seu portfólio o que você entende como trabalho. Então, é aceitável? É aceitável. Mas eu teria esse tipo de leitura, principalmente se o abstrato for tipo um, sei lá, for tipo um impressionismo, um expressionismo, for um Pollock, por exemplo. Aí você tem do lado um Pollock e do outro lado um street art. Você fala, meu, o que essa pessoa está fazendo? Eu leria dessa forma. Então, toma cuidado com isso. Aceitável é se você tiver consciência do que você está fazendo. Próxima pergunta, qual a quantidade ideal de um trabalho para compor um corpo de obras? Essa pergunta é boa. Não existe uma quantidade ideal, mas existe uma quantidade que valida aquela série sua. Então, aquela série pode ter três trabalhos. Então, se você fala assim, principalmente para apresentar um portfólio, por exemplo. se você tem quatro séries que você quer apresentar para uma galeria, por exemplo. Então, da série um, põe dois, três, quatro trabalhos. Da série dois, põe dois, três, quatro trabalhos. Da série três, dois, três, quatro trabalhos. Da série quatro, dois, três, quatro trabalhos. Acabou, mandou o portfólio. Quer dizer, se você tem ali essa quantidade de trabalhos que conseguem dar conta de responder, de sintetizar o que a sua série tem ou o que a sua série fala, três, quatro trabalhos pode ser suficiente. Agora, depende do que você quer falar, vamos supor que você também tem uma coisa na sua produção que é a compulsividade. Porra, produz e põe em 50, põe em 200, né? Trabalho do Laerte Ramos, por exemplo, que é um artista que eu trabalho. Ele tem os trabalhos de grande formato que ele faz uma tonelada. Ele tem uma série de gravuras, eu nunca lembro o número exato, mas são mil, mil, mil trezentas e não sei quantas gravuras. Imagina que são mil trezentas e não sei quantas matrizes, sabe? É bizarro, assim, é muita coisa. Então, depende, depende do que você, do que que esse trabalho, sobre o que esse trabalho fala, né? Não no sentido poético da coisa, mas o que tem por trás da, o que tem por trás ali. O lance é a consistência, o Rô tá falando, consistência, sem dúvida. consistência, o que que vai te mostrar, o que que vai mostrar pra outra pessoa que aquilo tem uma consistência no trabalho que ele tá fazendo. O Laerte é doido, a Rita tá falando. É isso aí. Rodrigo Andrade coloca abstrato configurativo de boa, verdade, verdade, exatamente. Boa referência, Júnior. Mais uma pergunta aqui. Você já pensou em fazer uma seleção como a Zipper para os artistas sem galeria? Na verdade, essa, precisamos dar crédito às pessoas que merecem aí. Esse projeto dos artistas sem galeria é um projeto do Mapa das Artes, que a Zipper abriga essa exposição, a Zipper entre outras galerias. Eu lembro o que ele fazia na Sankovski, que se não me engano fechou a galeria, era ali na na Benedito Calisto, na Praça Benedito Calisto aqui em São Paulo, e aí rolava, acho que na Sankovski, e na Zipper ou só na Sankovski inicialmente. Depois a Zipper começou a abrigar, eu não sei quanto tempo, enfim. Acontece, se não me engano, também em BH, aí eu não sei se é na Murilo, na Murilo Castro, não, não sei, não sei onde é. Mas acontece também em BH, em Minas, também vai um recorte dos artistas sem galeria. então, esse projeto é de lá inicialmente. Agora, respondendo a sua pergunta, se nós, OMA, já pensamos em fazer uma seleção como a Zipper para os artistas sem galeria? Já. E esses dias atrás a gente estava fechando a programação, o calendário anual da OMA de 2021, e o calendário anual não é só quem vai ocupar cada exposição, mas o que que nós vamos apresentar. E a gente absorveu uma ideia de uma galeria de Nova York, da SLEG, onde o Andrei, por sinal, o artista da galeria, está expondo agora, que eles têm dentro da... Ah, tá ali, depende da edição e da negociação do mapa das artes. Nem sempre eles fazem na Zipper. Obrigado, Renan. Obrigado, é isso aí. Então, nós vamos colocar dentro do nosso calendário um nicho que é Spotlight, ainda não tem nome, mas para artistas jovens, artistas que não têm galeria, artistas que eventualmente nunca tenham feito uma... uma exposição individual, coletiva, seja lá o que for, porque passa muito portfólio bom pela OMA, né, e muito artista legal pela OMA, e a única regra que a gente vai ter para esse nosso Spotlight vai ser que o artista tenha que ter se relacionado com a OMA durante aquele ano de alguma forma, seja pelo laboratório de artes visuais, que é gratuito, seja pela... pelo clube de colecionadores, seja pelo... sei lá, pelas falas que acontecem na galeria, o artista tem que ter tido algum tipo de relação com a OMA. Por quê? Porque eu não vou atrelar o meu nome, e eu tenho aqui vários colecionadores que estão participando, o Rodrigo, inclusive, está participando, né, ativamente aí do nosso papo, eu não vou atrelar o meu nome, o nome da galeria, em um nome de um artista que eu não sei se é ou não é de verdade, né, eu posso ter muito ímpeto nessa decisão e colocar um trabalho que esteticamente, poeticamente é potente, mas que no momento seguinte o artista por qualquer que seja o motivo ele não teve consistência, ele não continuou, ele não quer, e aí pode ser um voo de galinha, né, pode ser uma uma coisa que não não foi, não virou, e o artista não é só o cara que tem uma ideia genial, o cara que teve uma ideia genial, ele é um cara que teve uma ideia genial, um artista é uma outra coisa, né, então eu quero abrir o espaço dentro da galeria, vai ser uma exposição mais curta, mas vai ser o nosso spotlight e a ideia é que dentro desse recorte, dentro desse programa, a gente dê espaço pra artistas que estão desabrochando, vamos chamar assim, em vários outros lugares e que passaram pela gente em algum momento, por exemplo, a gente fez a primeira mostra privada, vamos chamar assim, dentro de uma galeria do João Trevisan aqui em São Paulo, hoje ele tá explodindo aí, tá lá na, como artista representado da Central, tem galeria lá em Brasília, Carlos Ório, tá com uma exposição em Nova Iorque, exatamente agora, vai fazer uma residência lá fora, quer dizer, é um artista que a gente super, super foi um spotlight da OMA, né, e agora ele tá colhendo vários frutos por mérito dele, não é por mérito da OMA, mas a gente de alguma forma passou pela carreira dele também. O Felipe Seixas, Felipe Seixas foi um artista que eu conversei com ele dentro de uma feira de arte há uns seis anos atrás e que ele não sabia nem se o que ele fazia era arte. Hoje ele tá lá representado pela Zipper, participando de uma porrada de exposições, de acompanhamentos, de exposições muito potentes, muito legais, tá com uma exposição agora na Praça Adolfo Bloch, quer dizer, é um cara também que participou de alguma forma, poderíamos ter aproveitado o Felipe como um spotlight da OMA, né, quem mais? Puta, vários, vários, sei lá, o Adriano Franchini acho que foi a mesma coisa, o Bruno Novaes que depois virou um artista da própria galeria, ah, o Renan Marcondes aqui, o Renan Marcondes acho que a primeira performance que a gente fez dele foi, sei lá, uns quatro ou cinco anos atrás, eu nem me lembro, acho que foi uns quatro ou cinco anos atrás e o Renan tem uma trajetória institucional principalmente, muito legal, premiado, quer dizer, também foi lá atrás um spotlight da galeria e vários outros, vários, vários outros, então isso é uma, algo que a gente quer explorar de uma forma um pouco melhor, então temos sim essa ideia de fazer o, é, não vai ser uma seleção de artistas sem galeria, mas vai ser uma seleção de artistas jovens, a galeria não vai ser necessariamente o divisor, vamos chamar assim, é, lá pela OMA, por exemplo, o próprio projeto de curadoria são projetos que tem artistas incríveis, incríveis, né, o Ricardo que tá aqui, é, também já ganhou prêmio em salão, já aconteceu um monte de coisa com o Ricardo, é, feira, vendeu 10, 15, 20 trabalhos na primeira feira que ele participou, quer dizer, também é um sucesso comercial, também é um sucesso, né, é, mas também teve uma premiação dentro de um salão, quer dizer, é um artista que também, de alguma forma, é um spotlight da OMA, então, quer dizer, tem, a gente quer explorar melhor essa, essa história, essa história aí, deixa eu interagir aqui um pouco com vocês, tô expondo com o Trevisan, ah, que legal, ah, é verdade, Leandro, você também tá lá, é, são três, é você, a, você, o Trevisan, e eu esqueci agora o nome da outra artista, me ajuda aí, me ajuda aí, muito legal, artista consistente, isso aí, Thaís, Roger, existe ex-artista? Cara, não acho que exista ex-artista, porque se ele é hoje um ex-artista, é porque ele não era um artista, é, isso é ótimo, muito legal, ah, eles devem estar, o Michel, a Thaís deve estar reagindo ao, é, ao spotlight nosso, né, a Thaís perguntou, é, a quantidade de tiragem grande não tira a exclusividade da obra ou é interessante popularizar a obra? Thaís, cada mídia é, tem uma especificidade, assim, lógico que não são regras rígidas, mas existe um, uma linha, um fio condutor, vamos chamar assim, então, por exemplo, é, escultura, as pessoas dizem que dois, três PAs e cinco a oito esculturas, eles ainda consideram uma obra única, então, isso não, você, te permite alcançar mais colecionadores, mas não é, não populariza, vamos chamar assim, não diminui a obra, quando você vai para uma serigrafia, serigrafia já é uma impressão de grande tiragem, cem, cinquenta serigrafias, é uma impressão, é, ok, quando você vai para uma matriz, por exemplo, em pedra, é, é uma tiragem menor também, né, e aí você tem a PA, você tem a prova de impressão, você tem a prova do impressor, né, então você tem algumas provas que também são depois peças que podem ser usadas para exposição, podem ser peças para ficar para o acervo do artista, ou até para ser comercializada, tem gente que tem verdadeiros fetiches no PA, né, é, e é, enfim, de fato é, talvez um pouco mais especial, mas é igual, exatamente igual as outras obras, né, é, então, enfim, vale a pena falar especificamente para uma ou outra mídia que você esteja, esteja, procurando, o Rodrigo comentou, o Andrei produz numa velocidade impressionante, principalmente para a complexidade que faz, e com uma puta consistência, concordo total, o Andrei é bizarro, é, eu sempre falo, a Lídia Lisboa, isso aí Leandro, obrigado, 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 é, os mais velhos não vão poder, vão poder Marcelo, do nosso Spotlight, vão poder, desde que esse artista, não tenha tido uma aparição expressiva, principalmente no nosso circuito aqui de São Paulo, então, essa, essa é a ideia, porque a gente quer ser esse Spotlight, e a gente não tem pretensão de ser, olha, os grandes desbravadores do Brasil, não, não é nada disso, muito menor, é, é aqui na nossa, na nossa região, ter essa, esse alcance, Tom, vai ter parte 2? Puta Tom, acabou meu, acabou minha água aqui, bicho, tô brincando, é, não, não vai ter parte 2, falar sozinho aqui é difícil pra caramba, deixa eu ver mais pergunta, aqui, ó, mais uma pergunta, essa daqui veio agora, hein, você tem um mínimo de artista pra galeria, ou quem chegar pra somar, você coloca pra dentro? é, cara, eu, Tomás, trabalho, com, uma quantidade de artistas, que eu consiga dar conta, porque, porque, seria muito cômodo, né, e aí eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou pôr aqui o Vroom Móvel, que hoje é a nossa live, hoje, esse é o nosso, por aqui, ó, é, só pra deixar o fundo de tela aqui, da nossa, da nossa perguntas e respostas, é, eu, Tomás, né, a Oma Galeria, ela trabalha com artistas, com o número de artistas, que ela dá conta de cuidar, seria muito mais cômodo pra mim, comercialmente falando, se eu tivesse só olhando pro dinheiro, que eu tivesse 30 ou 40 artistas, é, porque cada artista, naturalmente, naturalmente, ele, prepara o print, o pessoal já tá, já tá assanhado aí, é, cada artista, naturalmente, ele vende uma, duas, três obras, no decorrer do ano, é, se eu tivesse 40 artistas, significa que eu vou vender 120 obras, sem fazer esforço nenhum, mas 120, é, 40 artistas, eu vou fazer uma exposição de um artista hoje, é, e eu faço mais ou menos seis exposições no ano, eu vou levar, 40 dividido por seis, eu vou levar sete anos, de seis a sete anos, pra falar, pra ter todos os artistas, eu só vou fazer alguma coisa pra você de novo, daqui, cara, não faz sentido nenhum, na minha cabeça, não faz sentido nenhum, eu trabalhar com 40 artistas, com 30, com, né, então a Oma trabalha com sete artistas, o que é, uma faca de dois gumes, né, porque pode ser bom por um lado, mas também, é ruim por outro, porque, é, enfim, acaba por, acaba por, é, diminuir as nossas possibilidades, mas, a gente compensa no trabalho, que a gente faz, com cada artista, é, eu queria que vocês dessem o print aí agora, eu já vou me despedir de vocês, mas eu vou fazer um teste antes, porque já deu 21h59, e não abriu a contagem da nossa live, então, eu não sei, se ela vai acabar, às 22h, ou se, a partir de agora, a gente tá podendo fazer live, com mais de uma hora, então, eu queria me despedir de vocês, ó, o Oma Vroom, tá aqui em cima, podem dar o print, podem dar o print, e vocês coloquem a hashtag aqui, ó, Oma Vroom, entendeu? Foi uma boa? Não foi uma boa? É, não, brincadeiras à parte, olha lá, passamos das 10h, e a nossa live não encerrou, significa que a gente pode fazer lives, com mais de uma hora, a partir de agora, que surpresa, hein? Tô perplexo. Galera, obrigado, puta, falei pra caramba, tô até cansado aqui, tô suando, olha lá, Clóvis, vou voltar em mais uma pergunta, já que vocês estão aqui comigo, é, posso adicionar, posso adicionar um trabalho novo a uma série antiga? Sempre, eu falo pros artistas da galeria, que eles não precisam, é, que eles não precisam, é, encerrar as séries deles, então, então, por exemplo, se você tem conteúdo pra trabalhar dentro de uma série, cara, faça até o momento que aquilo estiver saudável pra você, depois você vira a chave, e vai fazer outra coisa, e vai fazer aquela segunda série, até quando ele estiver saudável pra você, e depois você vira e vai fazer, e assim por diante, quer dizer, ninguém tá te mandando começar e terminar uma série, até porque os assuntos não se esgotam, então, faça aquilo até o momento que ele esteja saudável pra você, que esteja sendo verdadeiro pra você, que você não começou a encher linguiça na série, ou que começou a sair mais do mesmo, então, se, se isso estiver acontecendo, joia, né, se não, muda, vai refrescar a cabeça, vai fazer uma outra coisa, dali um tempo você volta, cara, tive um insight, eu preciso disso pra, completar aquele trabalho, pra encerrar aquele trabalho, pra sei lá o que for, volta naquela série antiga e produz mais, isso não tem, não tem problema nenhum, o que eu gosto, o que eu acho muito legal de, de fazer, é, e eu faço isso muito pros artistas da galeria, é acompanhar a produção deles, e tá atento, quando você tem uma virada de chave, é, dentro do trabalho do artista, então, isso é muito legal, porque aí você, aí você, é, eu acho que é o momento de você expor, né, então, por exemplo, o Clóvis tá lá pintando, monocromático, e aí monocromático, 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 e aí deu a louca no Clóvis, que ele levantou, com o pé esquerdo, e ele quer pintar colorido agora, e não tem problema nenhum, eu, Tomás, se eu vejo, que ele pintou um colorido, dois coloridos, três coloridos, eu vou falar, Clóvis, vamos fazer uma exposição sua, dos coloridos, porque pode ser que esse colorido, não dê nada, na carreira dele, eu já sei que o Clóvis é um artista, eu já sei que ele é um cara consistente, eu já sei que ele é um cara bom, eu já sei de tudo isso, eu já passei essa fase, ó, o Rô tá falando, posso usar o, o Andrei como exemplo de novo, pode, então eu vou pegar a série colorida do Clóvis, e vou fazer uma exposição, porque independente se essa série, for um trabalho que vai se solidificar no futuro, ou não, eu fui, de novo, o spotlight dessa série do Clóvis, então, né, parafraseando aí o, o Rô, né, que já até deixou a bola pingando, o Andrei, se vocês fuçarem aí na internet, Andrei Rossi, ou mesmo no Instagram dele, ele começou fazendo trabalhos em lona, minto, antes das lonas, ele fazia trabalho em madeira, e aí ele juntava, na madeira, ele pintava na lona branca, que a gente conhece, na lona convencional, e aí ele recortava esse desenho que ele fazia, então se ele fez uma mão, ele pintava na madeira um cenário, aí ele recortava essa mão que ele desenhou, ele colava a mão na madeira, então era uma pintura meio assemblagem, meio, meio sei lá, era da série Cantos, isso eu estou falando, há uns sete anos atrás, quando eu conheci o Andrei, cara, série Cantos, série Cantos, isso é muito legal, tal, demais, aí de repente ele começou, a pintar nas lonas de caminhão, e, e ninguém sabia se aquilo ia se tornar uma identidade, para o Andrei ou não, mas ele começou, a trabalhar nas lonas de caminhão, ele ficou uns bons, se eu conheci o Andrei há uns sete, oito anos atrás, sete, oito anos atrás, vamos supor que ele pinta nas lonas, se eu conheci o Andrei há uns oito, faz uns sete que ele pinta nas lonas, e ele ficou pintando nas lonas, até pouco tempo atrás, até, sei lá, dois anos atrás, um ano e meio atrás, ou seja, na trajetória do Andrei, a lona é muito relevante, porque se ele é um artista, que está produzindo, há, 10, 12 anos, 15 anos, talvez, pô, o cara ficou um terço da vida dele, ele ficou metade da carreira dele, produzindo sobre um suporte, então, isso é marcante, então, você, marcar isso, enquanto galeria, para mim, de fazer, exposições significativas, é muito substancial, aí, de repente, o Andrei falou, cara, cansei das lonas, e ele começou a produzir isso aqui, ó, ó, esse aqui é um trabalho do Andrei, ó, esse daqui, ó, que vocês estão vendo, é um quadro enorme, esse quadro tem, tá vendo aqui, ó, 1,5 por, é, eu não sei se dá para, dá para ver, enfim, é, esse quadro tem, acho que, 1,70 de altura, por 1,10 de largura, alguma coisa assim, cara, é absolutamente branco, é absolutamente limpo, e aí, quando ele produziu 1, produziu 2, 3, 4, 5, eu falei, Andrei, eu quero marcar essa fase da sua carreira, e aí, veio o mar, por exemplo, veio o Paulo Herkenhoff, né, para vocês não falarem que o Tomás é, como é que fala, é bairrista, e falou, eu quero um trabalho desse para o mar, né, porque ele estava de olho, porque ele estava atento, no que está acontecendo, então, ele pegou um trabalho dessa fase, e levou para o mar, e também tem o trabalho de lona no mar, né, e aí, o Andrei ficou, pouquíssimo tempo, pintando assim, pouquíssimo tempo, ele ficou talvez, um ano, dois anos, no máximo, pintando assim, e ele começou a fazer uns trabalhos com cenário, também na lona branca, né, também nessa lona do algodão cru, ou do linho, enfim, e ele começou a pintar cenários, então, era uma retomada, talvez, lá daquela série Cantos, mas não mais sobre o suporte sujo, madeira, né, retirado de algum contexto, mas sobre um suporte limpo, e preparado, e agora ele já fez, em um ano, e isso é uma coisa que o, que o, que o Rodrigo falou, em, sei lá, em dois anos, a última exposição do Andrei, acho que foi no meio do ano passado, que foi quando eu quis marcar, esses dois momentos dele, da tela branca, e do cenário, é, cara, ele já fez uns, sei lá, uns 20 trabalhos, é, é muita coisa, sabe, e trabalhos nessa dimensão, e, de novo, né, pô, vamos marcar, o colecionador quer, o colecionador quer as várias fases, por que que eu tô falando isso? Ah, por causa da, de você voltar numa série, e se um dia o Andrei quiser pintar lona, e ele tem muita lona dentro da casa dele, nada impede, né, se um dia ele quiser voltar e pintar o branco, nada impede, se um dia ele quiser voltar e pintar a série Cantos, nada impede, e assim por diante, então, acho que era por isso que a gente tava falando disso, Junior tá dizendo, o Andrei é muito inspirador, o Rô tá dizendo, o branco valorizou muito o traço e a técnica dele, sem dúvida, minha irmã tá por aí, a Lígia, Oi, Li, muito bom, é, quem mais tá por aí, tem questões que sempre voltam mesmo, o Junior tá falando, sem dúvida, o Anderson tá dando um alô, ô Anderson, Luciana Duarte Faria, que delícia de resposta, eu acho que era a resposta justamente do Clóvis, que legal, Luciana, legal que fez sentido pra você, Geraldo, Isaac, respondi umas perguntas do Isaac aí, depois, Isaac, você me manda no inbox lá, se fez sentido pra você, Tom, Thaís, muito bom, gente, tô cansado, 10 e 10 aqui, é, a Rita tá dizendo, eu não consigo me livrar da paixão pela madeira e pelo giz, tá vendo, imagina que duro deveria ser, se alguém dissesse, que você tem que parar, de produzir no giz, e encerrar essa série, ou na madeira e assim por diante, beleza, é, vou salvar assim, no perfil, vai tá aqui dentro do nosso IGTV, e ela sobe, na semana que vem, no nosso, no nosso YouTube, combinado, e também vai subir, nas próximas semanas, no nosso podcast, então, ó, vão lá prestigiar a gente, hein, entra lá no YouTube, dá um, como é que é no YouTube, seguir, assinar, seguir, não lembro, vai lá no YouTube, manda o YouTube pros amigos, o que mais tem que fazer, deixa o like lá nos vídeos, deixa o vídeo em maratona lá, enquanto você cozinha, põe no, no vezes dois, e aí dá pra assistir todos os vídeos lá, de uma vez só, beleza, pessoal, brincadeiras à parte, obrigado, é, 10 e 10, e vocês aí ainda comigo, agora eu vou lá ficar com a B, tá bom, e, e é isso, dá o último gole aqui no meu copo, não sei se vocês deram um print, tá, mas eu deixei o copo tampando minha cara, e é isso aí, gente, obrigado por hoje, e, quarta-feira que vem, estamos juntos de novo, já tem o tema da quarta-feira que vem, Paty, você tá por aí, me ajuda aí com o tema da quarta-feira que vem, eu não lembro, qual que é o tema da quarta-feira que vem, o tema da quarta-feira, ah, o tema da quarta-feira que vem, é a live com a Luciana Brito, da BACT, nós vamos falar sobre associações, sobre associação das galerias de arte, é, demais, demais, então, quarta-feira que vem, espero vocês, e a competição está lançada, obrigado Tom, puta, o Tom, o Tom, eu vou contratar o Tom, tem a competição de quem fizer, a expectativa mais criativa, nos primeiros minutos da live, eu vou falar sobre isso aí, o Tom e o Marcelo, já largaram na frente de vocês, eu não tô querendo, é, como é que é, incitar essa disputa, mas o Tom e o Marcelo, já estão na frente, vocês vão precisar pedalar mais, porque eles estão brabo, nessa disputa, beleza, conto com vocês, quarta-feira que vem, a gente se vê, beijo em todos, Tom Secretária Fitness, beijo em todo mundo, até quarta que vem, valeu,